Olá, meus amigos, um grande abraço a todos e hoje aqui na Coluna Drone nós vamos ver como é as características de voo do FIMI-X8 em sua versão 2020. Muito obrigado pela sua presença aqui na Coluna Drone, muito obrigado por todo esse apoio que vocês têm dado aqui ao nosso canal através do seu like, através da sua inscrição e também através do envio aqui dos nossos vídeos no grupo de WhatsApp, no grupo aí da sua família, dos amigos, da faculdade, enfim, do trabalho também, muito obrigado. Você ainda não é inscrito aqui na Coluna, não perca tempo, se inscreva agora mesmo aqui no nosso canal, toda semana tem vídeo novo para vocês e é muito importante, pessoal, a inscrição de vocês, eu sempre falo isso, né, porque afinal de contas, pessoal, quanto mais pessoas é inscrita aqui na Coluna Drone e também nos outros canais também de drones, maior visibilidade a gente ganha e mais as empresas investem para fazer produtos cada vez melhores e baratos como esse aqui, tá certo? Lembrando que esse aqui é um drone prêmio de entrada, custo-benefício excepcional, pessoal, excepcional, já tive o FIMI-X8 em 2018 e agora estou com esse aqui, realmente, pessoal, vale a pena cada centavo pelo que você paga, pelo que ele custa, legal? Muito bem. Por que que eu faço questão de fazer vídeos aqui, né, mostrando o desempenho dinâmico do drone? Porque é o seguinte, moçada, nós devemos lembrar que esse drone aqui, ele é pensado para fazer filmagens aéreas, então a gente tem que avaliar qual é o nível de qualidade do voo desse drone, se ele fica oscilando na altitude vertical, vertical, se ele, você deixa em uma determinada posição, ele fica variando, isso interfere muito a qualidade das nossas imagens. Qual é, uma outra coisa interessante, que é qual é a qualidade, por exemplo, de uma freagem dele, de uma mudança de direção, enfim, o altitude hold, né, também, a questão também do return to home, né, se você perder o sinal, se ele está chegando no ponto que ele decolou, enfim, são essas e muitas outras situações que é interessante a gente avaliar no drone para ver se realmente vale a pena aquilo que a gente está pagando, certo? Muito bem, então, nós estamos aqui no finalzinho de tarde, hoje é uma terça-feira de outubro, né, eu estou aqui no campo aqui, que eu sempre faço as minhas imagens, minhas filmagens, inclusive hoje está sendo o primeiro teste lá do, da iluminação já que está chegando o Natal, e vamos aproveitar, finalzinho de tarde, eu gosto sempre de voar à tarde, inclusive eu tenho uma dica muito legal para você conservar a qualidade da sua bateria, está lá no nosso Instagram da coluna drone, instagram.com.br coluna drone, vê lá que a gente fala sobre o porquê que eu faço questão de sempre voar com esses drones aqui, no finalzinho da tarde, beleza? Vamos lá? Então vamos aqui, hoje nós não vamos mostrar a qualidade da imagem da câmera, tá? Por quê? Isso vai ser feito posteriormente no próximo vídeo, tá legal? Hoje nós vamos ver a imagem dele voando e ver como é que ele se comporta voando, beleza? Aproveita, por favor, já deixa seu like aqui, pessoal, e também, por favor, já se inscreve na coluna drone para você não esquecer e também transmite aí, manda para os seus amigos também que estão interessados num drone barato, de qualidade, muito boa, que filme em 4K, pessoal, 4K real, beleza? Vamos lá! Primeira coisa que nós vamos fazer é avaliar aqui a autodecolagem do nosso drone, vamos fazer aqui usando o botão de auto take-off, tá certo? Fazer um voozinho local aqui, bem pertinho aqui, para a gente poder otimizar aqui o nosso tempo de voo, tá bom? Bateria carregada, vamos lá, 85%, 85%, mas tá bom, vamos lá, beleza? Vamos lá! Apertei, segurei aí! Muito bom, então, ó, agora o filme X8, ao invés de ficar 1 metro, ele está subindo para 2 metros, tá? Ele não decolou exatamente, ó, ele decolou aqui e ele está aqui, certo? Ele deu uma defasagenzinha aí de uns 50, 60 centímetros, vamos tentar então fazer um autoland, vamos pousar ele antes de ele tocar o chão, porque provavelmente ele vai parar ali em cima do mato ali, se acontecer qualquer problema nesse sentido, a gente vai interromper o pouso. Olha só, começou a bater um vento mais forte e aí ele começou a brigar aqui com o vento, ó, tá vendo, ó? Mas mesmo assim, ó, o vento bateu de uma vez, empurrou ele, mas ele voltou aqui e está exatamente no mesmo ponto, não está exatamente em cima do ponto onde ele decolou, mas aquele ponto como ele tomou como inicial, tá certo? Então, vamos fazer aqui um autoland. Olha, ele vai pousar em cima ali do matinho, eu não vou deixar ele pousar em cima do matinho não, tá? Mas ok, então vamos lá? Subindo aqui um pouquinho. Vamos ver a velocidade de ascensão e descensão aqui do nosso drone, tá? Vamos descer aqui. Se ele sofre com algum tipo de flutter na hora da descida, especialmente na descida, tá bom? Então vamos lá, ó, potência máxima, tá? Subindo igual o foguete, muito bom. Está marcando aqui 4 metros por segundo de ascensão. Agora vamos fazer uma descida de alta performance, né, de velocidade máxima. Então totalmente o stick esquerdo todo para baixo. Não está sofrendo de flutter, né? Que é aquelas batidas que ele dá, assim, quando... Porque o drone, conforme ele vai descendo, ele vai entrando na turbulência do próprio vento, do próprio ar que ele desloca. Beleza, ótimo. Então vamos subir mais um pouquinho e vamos começar aqui a fazer o nosso rolezinho, tá? Uma saídinha normal, tranquila. Pessoal, já estou com esse drone aqui, já tem um bom tempinho, né? Desde quando chegou aqui, eu já tenho feito vários voos com ele. E assim, moçada, esse droninho aqui continua, dinamicamente falando, moçada, ele continua a mesma coisa da versão 2018, tá? Boa manobrabilidade, tá? É um drone honesto em relação à sua manobrabilidade. É um drone que você pode aí confiar, de repente você tem que fazer um take. Por exemplo, você tem uma estrutura, né? Uma estrutura e você tem que fazer um take mais próximo. Ele transmite aquela confiança que a gente precisa na hora de sobrevoar ou então ficar próximo a uma estrutura, tá certo? Ou seja, você tem bastante... Olha, quer ver? Vou fazer até aqui comigo mesmo. Vou descer ele aqui, aproximar de mim aqui. Olha. Ele está menos de 30 centímetros. Nossa. Ele está até menos de 30 centímetros aqui de mim, ó. Agora está batendo um ventinho. Sabe aquele ventinho forte do final da tarde? Começou a ventar. Diferentemente de quando eu comecei a gravar. Não estava ventando. Agora já começou a ventar. Ele está tendo algumas oscilações, um pouquinho. É admissível essas oscilações, tá pessoal? Afinal de contas, o vento ele está vindo de rajada, tá? Não está sendo fluído assim. Está sendo aquelas rajadas, tá? Está ok então. Beleza? Agora vamos fazer aqui, ó. Um teste de... O teste que eu gosto de fazer é de frenagem, tá? O que que seria esse teste de frenagem? Eu vou colocar ele... Vou afastar ele aqui da gente, tá? E simular o quê? Uma parada brusca. De repente você, por exemplo, você está deslocando o drone na velocidade máxima dele no modo GPS, igual está agora. E você encontrou um obstáculo. E você solta... Eu vou simplesmente soltar aqui o stick, como eu faço em todos os demais, tá bom? Vamos lá? Então, ó. Stick todo para frente. Deixa eu subir mais um pouquinho. Stick todo para frente. E vamos parar aqui, ó. Ele deu uma... Bela de uma picada. Parou, soltou. Lógico, ele escorregou um pouquinho mais, por exemplo, que o Mavic, né? Que eu fiz exatamente esse mesmo teste aqui, nessa mesma posição. Vamos fazer de novo aqui, ó. Ele escorrega um pouquinho mais, mas excelente, pessoal. Excelente. Vamos lá? Mais um, tá bom? Vamos parar agora aqui bem em cima da gente, tá? Vamos lá? Stick todo forward. Para frente. Soltei. Agora deu mais ou menos aí um metro e meio, dois metros de onde nós estamos, tá? Tá excelente. Agora vamos para... Agora de ré, tá bom? Vamos lá. Afastei ele. Parei. Stick todo para trás, tá? Vindo de ré. Acabou. Soltei. Nossa, escorregou um pouco mais. Dois metros e meio a quase três, mais ou menos. É, uns três metros de distância, tá? Agora vamos fazer lateralmente, tá certo? Vamos afastar ele aqui, ó. Afastar um pouquinho. Beleza. Lateralmente, tá, pessoal? Vamos lá. Um, dois, três. E soltei. Lateralmente ele foi mais, tá? Uns quatro metros aí de distância. Quatro, quatro e pouquinho. Distância em relação ao ponto onde eu soltei o stick. Vamos colocar ele no modo esporte. E vamos fazer aqui o mesmo teste, tá? Afastei bem, aproximadamente aí uns 20, 30 metrinhos. Subi um pouquinho. Vou ativar o modo esporte. Muito bem. Acionado o modo esporte. Vou aproar o drone agora para a gente, certo? E vamos ver. Vamos fazer o mesmo teste de freio, tá? Vamos lá. Modo esporte. Dentro de proa. E soltei. Quatro metros e pouquinho, pessoal. Muito bom. Muito bom mesmo. Lembrando que o modo esporte do Firme X8 só vale apenas para deslocamento horizontal, não vertical, tá, pessoal? Olha lá, ó. Vento de proa. Tomar um pouquinho de vento de proa. Vento de cauda. Muito bom, pessoal. Boa manobrabilidade. É um drone. Nossa! Que foguetinho. Legal. Modo esporte, pessoal. Ele ainda tem as coordenadas geográficas, né? Diferentemente que as pessoas acham que o GPS fica inativo. Não. O GPS está ativo. Só que ele... Você tem... Ele fica mais, digamos assim, mais esperto, mais rápido e tal. Mas ele ainda tem a posição de hold position, né? Quando ele fica em determinada posição, igual ele está agora lá em cima da escola. Lembrando que a escola está fechada no resto do mês de outubro de pandemia. Vamos lá? Mais uma velocidade de high performance, de alta performance. Vamos lá. Desceu na visão. Vem embora. Olha, vento de proa. Nossa! Legal. Baita de um ventão de rajada de proa. Muito bom. Muito bom. Sai do modo esporte. Agora vamos fazer o seguinte, pessoal. Vamos aproveitar que a gente fez várias curvas com ele, etc. Vamos testar o... 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 O retorno. O retorno de home. Tá bom? Vamos lá? Então ele está bem afastado. Uns 50 metros de nós aqui. E agora, moçada, vamos ativar aqui o retorno de home no controle aqui. Tá certo? Então, ó. Ativei. Vamos esperar agora ele voltar. Eu setei, pessoal, como todos os normais drones, pra que ele suba pra 80 metros de altura. Tá certo? Ah, mas a altura máxima é 40 metros. Eu sei, pessoal. Só que nesse caso aqui, nós estamos simulando uma emergência. Ocorreu uma emergência aqui com o drone em relação... Emergência eu estou me referindo a quê? A emergência, assim, tipo, você perdeu o sinal. Isso é considerado uma, vamos dizer assim, quase uma emergência. Tá certo? É o que a gente está fazendo agora. Beleza? Então, chegou aqui, ó. A 80 metros de altura. E ele está vindo, ó. Está bem aqui, ó. Eu sei que está um pouquinho afastado. Ruim de ver, né? Porque o drone, ele fica... Ele fica um pixel no ar. Olha lá. Chegou. Chegou na posição. Zero metros horizontalmente. Agora está descendo. Lembrando que ele decolou, minha moçada, daqui, certo? E ficou como posição, como ponte, nessa região aqui. Vocês lembram? Essa regiãozinha aqui, tá? Vamos ver para onde ele vai pousar. Qual é a... Ele está mostrando aqui que o landing pad not detected. Ou seja, ele não reconheceu para fazer o pouso de precisão. Porque você tem que ter um landing pad, né? Aquele Hzinho, igual de helicóptero. Mas ele está vindo muito bem, viu, moçada? Muito legalzinho mesmo. Está se aproximando, chegando. Ó, ele está defasado em torno... Agora, ele está defasado a uns... Um metro, mais ou menos, de distância de onde ele decolou. Muito bom, viu, pessoal? Muito bom mesmo. O preço dele está muito bom. Eu vou cancelar aqui, tá? Estão vendo, ó? Ó, diminuiu agora para... Opa, opa, opa. Não, pousa não, tá? Tem muito mato alto aqui. Ou seja, ele defasou em aproximadamente 50 centímetros a um metro. Está certo? Bom, moçada, agora o que eu vou fazer? O teste de retorno to home na altura que ele está. Ele está, mais ou menos, aí, a seis metros de altura. A cinquenta metros de distância, está certo? Cinquenta e oito metros de distância de nós. Vamos ver se ele vai subir para 80 metros de altura e retornar, ou se ele vai vir nessa altura aqui, tá? Eu vou ativar agora o return to home aqui, ó, tá? Ativei o return to home. E ele está subindo. Ou seja, ele não volta nessa altura que ele está. Então, ó, tem que tomar cuidado. De repente, você está debaixo de uma marquise, alguma coisa assim, ó. Ele vai subir, ó, tá vendo, ó? Eu vou cancelar o return to home. Cancelei. Agora, menos de vinte metros de distância, está certo? Nós estávamos a sessenta. Agora, nós vamos chegar aqui, ó, a menos de vinte metros. Vamos ver se ele vai voltar também, tá? Então, ó, muito bem. Estamos aí em torno de dois metros, tá? E agora nós estamos a... Quinze metros de distância, tá bom? Quinze metros, dois metros de altura. E vamos ativar aqui o return to home. Ativei o return to home. E ele está subindo de novo para os oitenta metros de altura. Vai embora, ó. Vou cancelar e voltar pra cá, tá? O que que eu quero fazer agora, moçada? Nós estamos com trinta e sete por cento de bateria. A bateria, porque a gente está fazendo muito esforço pro drone, a bateria vai consumir um pouquinho mais, tá bom? Então, vamos fazer o seguinte, ó. Mesma coisa, ó. Quinze metros, dois metros de altura. Só que agora nós vamos ativar aqui, ó, o modo via landing, tá? Vou pressionar o landing aqui no controle, tá certo? Ele está a quinze metros de distância e está subindo novamente para os... Para oitenta metros de altura, tá? Vou cancelar. Vamos voltar agora de novo para dois metros de altura. E agora, moçada, o que que nós faremos? Nós vamos se aproximar aqui um pouquinho. A menos de dois metros. Ou seja, ele está a três metros e meio de distância. Vamos acionar o landing now, tá bom? E aí, o que que ele está fazendo? Ele está subindo aqui e está subindo agora para cinco, seis metros de altura e retornando aqui para o ponto de landing. Vocês entenderam então, moçada, o que aconteceu? Se ele estiver a menos de dez metros, ele sobe para em torno de seis metros de altura, retorna e pousa. Tá bom? Então, fechou? Valeu, já vale o likezinho agora, o joinha então, moçada? Então, já deixa o joinha para a gente aqui, que é uma curiosidade que o pessoal tem, tá certo? Trinta e dois por cento de bateria. Agora, nós vamos fazer o seguinte, um mini long range, tá pessoal? Um minizinho. Nós vamos chegar até o shopping lá, tá? Ele está com trinta e dois por cento de bateria. Vamos até o shopping lá. Agora, lembrando, tá pessoal? Esse voo que eu estou fazendo aqui, ele não é um voo FPV. Eu estou vendo o drone, eu estou visual com o drone. Então, não é um voo FPV, tá? Vou afastar aqui um pouquinho à direita. E vou chegar agora no shopping. Ele está à direita lá daquela gloriosa antena, tá certo? Estamos chegando aqui no shopping. Eu estou visual com o drone, tá certo? Olha lá, vou descer aqui um pouquinho. Agora, eu não sei mais se ele está... Vou ter que olhar aqui no FPV, que eu não sei se ele está acima ou abaixo do shopping, tá? Ah, legal. Então, ele está em cima do shopping. Perfeito. Agora, vamos ativar então, vamos fazer o seguinte. Vamos retornar ele agora, tá? Sem usar o FPV mesmo, que eu estou visual aqui com o drone, embora esteja longe. O que eu vou fazer agora, moçada? Vamos fazer aqui um pouso, não no local de decolagem, tá? Vamos fazer aqui um pouso. Aqui nesse pátiozinho aqui, ó. Vamos simular aqui uma parada técnica, tá certo? Eu estou visual com ele, eu não estou usando o FPV, eu estou visual com o drone. E eu vou pousar ele na mão aqui, tá certo? Ó, estou pousando ele aqui, ó. Olha lá. Ó, ele deu uma clicadinha, tá? O que eu queria testar aqui, pessoal, é exatamente isso. Porque é o seguinte, ó. Deixa eu explicar uma coisa rapidinho para vocês. Uma coisa, ele sabe qual é a altura que nós decolamos aqui. Vocês viram? Se eu tivesse pousado ele aqui, ele já tem calculado nem na cabecinha dele, lá do sistema dele, ele sabe qual é a altura que ele está, qual é essa altura aqui. Só que quando eu fui para lá, ele não sabe qual é a altura que está lá. Entendeu? Essa diferença, como ele não sabe, ele se apoia em relação àquele sistema do VPU dele, né? De ultrassom dele, né? E era isso que eu queria ver. Se ele iria... Qual seria o comportamento dele na hora do pouso em uma altura diferente? Vocês viram que ele deu uma clicadinha antes de pousar? Entendeu? Era isso que eu queria ver. Tem drones, moçada. Drones premium que ele fica quicando. Por quê? Porque ele perdeu a referência do pouso, da decolagem dele aqui. Por ser diferente, altitudes diferentes. Entenderam? Então, vamos decolar ele novamente. Decolar no modo de auto take-off. Vamos fazer uma decolagem normal, tá? Acionei os motores. E vamos fazer uma decolagem tradicional, normal. Retornando aqui com o drone. E voltando aqui manualmente, que já deu o aviso de... Land now. Land now, não. De 30% de bateria. Perfeito? E agora, para finalizar, moçada. Vamos fazer aqui um teste de pouso manual, na mão. Tá bom? Como é que você faz um pouso seguro no seu drone? Nesse caso aqui. Deixa eu levantar e subir ele aqui para poder a gente conversar. Para pousar, pessoal, na mão, evita de pousar usando o stick. Evite. Por quê? Porque você vai estar com uma mão ocupada, enquanto a outra você vai estar pilotando o drone. Controlando o drone aqui na mão usando o stick, tá certo? Então, o que eu faço que é o mais seguro? Pressiona o pouso automático dele, tá bom? Olha lá. Ele está vindo, ó. Aí eu venho aqui, ó. Baixo aqui, levanto bem a mão. Seguro e espero. Entendeu, pessoal? Sempre, nunca, pouse na mão com ele assim. Porque ele pode vir para você. Tá certo? Sempre que você for pousar, pouse assim, tá? Segure, ou faz o pouso na mão assim, com ele bem alto. Porque aí você tem a chance de qualquer novidade, você sai correndo aqui. Você deixa, solta o drone e deixa o drone cair, sei lá. Mas não fica debaixo do drone. Sempre nessa posição assim, que é o pouso mais seguro que você possa fazer aqui. Pelo menos é o que os fabricantes recomendam. Beleza então, moçada? Espero que vocês tenham gostado do nosso teste de voo dinâmico aqui do nosso FIM X8. Lembrando que o próximo voo nós vamos ter as imagens em 4K sem edição, tá? Eu não vou falar nada, vou fazer sem edição. Do jeito que saiu do cartão de memória, eu vou mandar aqui, colocar aqui na coluna do nome para vocês verem a qualidade das imagens desse, que é um drone, moçada, que é, mesmo com as novidades aí da concorrência, etc., ele ainda é campeão de vendas na FIM. Certo, moçada? Realmente é um drone que vende muito, porque ele entrega uma boa qualidade de voo, boa qualidade de câmera, segurança, por um preço competitivo, tá bom, pessoal? Eu lembro você que o link desse drone está na descrição aqui do vídeo. Compre por esse link aqui, que é um link oficial lá da vendedora dele, a Banggood. E você vai estar ajudando, além de ajudar o nosso canal, você vai estar fazendo uma compra segura através da Banggood, a nossa parceira aqui da coluna drone, tá certo? Não perca os próximos vídeos diurnos, a qualidade das imagens diurna e noturna aqui do FIM X8. Curte drones, goste do assunto, então se inscreva agora aqui na coluna drone. Toda semana tem vídeo novo para vocês e a gente se vê, claro, no próximo vídeo.